Essa vai para o meu amigo Luciano Alves É pra você, brother Espero que goste Veja só Que tolice nós dois Me caras tanto assim E depois Vamos nós a sorrir Tocar de pé no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Dessa gente o que quer Entre a nossa separação Brigo eu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos só Morremos de novo Para que Maltratarmos o amor Maltratarmos o amor Em momentos assim Em momentos assim Morre um pouco no ar E ao morrer E ao morrer Então é triste E quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor Estamos só Morremos de novo Maltratarmos o amor Maltratarmos o amor Maltratarmos o amor